Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como você deixar a senha invisível aqui, quando você vai desbloquear o seu aparelho. Ele mostra o rastro da senha. Nesse vídeo eu quero mostrar como você ocultar e deixar invisível esse rastro aí, beleza? Então, bora lá. Você vai acessar aqui as configurações, o app de configurações do seu aparelho. Ao chegar nas configurações, você vai descer, vem aqui na opção tela de bloqueio, você dá um clique e aí você vai clicar em configurações da tela de bloqueio. Clicou, bota aqui a sua senha e agora você tem que tornar o padrão visível. É só você desmarcar essa opção e agora pronto pessoal, toda vez que você for desbloquear o seu aparelho, ele não mostra mais o rastro da senha, beleza? É uma dica bem simples, mas vai ajudar aí para os curiosos não descobrirem a sensória expositiva, porque só você vai saber o gesto, porque não fica o rastro. É isso o vídeo de hoje, até a próxima. Tchau, tchau!